Meu nome é Vanine, eu sou mestrando em Psicologia da Educação e eu estava procurando uma experiência prática que trabalhasse nas escolas com ética, integridade e cidadania. E eu achei o projeto Inamoral, que foi muito importante, enriquecedor. Eu pude ver a teoria na prática, vi os alunos, o engajamento dos alunos, dos facilitadores, dos professores, e para mim foi uma experiência muito transformadora e foi emocionante ver a empolgação deles, da minha, de todo mundo que estava envolvido, toda a comunidade escolar nesse projeto. Se você gosta de projetos voluntários, então partilhe do projeto Inamoral esse ano, porque é um projeto muito impactante e emocionante.